Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição que pretende retirar o poder de investigação do Ministério Público e de outras instituições que lutam contra a corrupção e contra a criminalidade. Por isso que nós queremos aprofundar. Por que esse interesse? O que é que está por trás? O que é essa PEC, essa PEC 47? Ela atribui a função de combate, de investigar crimes exclusivamente às polícias civil e federal. Ela também é conhecida como PEC da Impunidade ou PEC 37. Nós vamos conversar hoje com o Procurador da República do Pará, Alain Mansur, que aceitou o nosso convite e está aqui para a gente conversar, entender melhor o que é essa PEC. Bem-vindo ao nosso programa. Alegria tê-lo aqui novamente. Outro período você já esteve aqui. É sempre uma alegria para a gente. Obrigado pelo convite. Então, quais são os principais pontos dessa PEC 37? Para quem está nos acompanhando entender melhor. Bom, é importante a gente dialogar sobre essa PEC 37 porque o que ela vem, qual é a proposta dela? E impedir que o Ministério Público investigue. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar ficariam impedidos de fazer qualquer investigação criminal. Então, a gente entende que esse acaba sendo um grande baque na nossa democracia e na nossa sociedade de direito porque impede um órgão criado e que já vem com vários anos de trabalho de investigação, tenta impedir um órgão de investigar. E esse debate é importante que a sociedade vai ter oportunidade de saber exatamente e entender melhor para poder se posicionar contra a PEC. O que é que diz a Constituição em relação ao poder de investigação? De como é que é dividida essa questão? Porque uma das coisas que se coloca é assim, mas na Constituição existe a cláusula lá onde se coloca em evidência que são as polícias que devem investigar. Bom, interessante, para ter uma ideia, que a Constituição faz uma normatização exatamente do Estado em geral. Coloca qual é a responsabilidade da União, do Estado, do município, das polícias, qual é o direito do cidadão, quais os deveres, enfim. A Constituição Federal nossa é uma Constituição bastante detalhista, então traz diversas informações. E em relação à polícia, o que a Constituição traz no seu artigo 144? Que as polícias têm o dever de investigar, que elas cabem investigar crimes. Essa é a disposição do artigo 144 da Constituição que coloca as atribuições da polícia. Já os artigos 129 e parágrafos da Constituição Federal colocam as atribuições do Ministério Público, que é a de aprovação penal, de fazer diligências, de fazer requisições, de fazer inquérito civil público, fazer procedimentos investigatórios, enfim. Não coloca a palavra exatamente em investigação. Só que o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, é de que existe sim uma possibilidade de investigar. Existe a teoria dos poderes implícitos que abarca, que abrange, sim, essa possibilidade de investigação. Entende que se o Ministério Público pode fazer o mais, que é acusar, ele pode sim pegar elementos para ter a formação e a convicção de se exatamente deve acusar ou deve arquivar. Então, é pacífico no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça de que o Ministério Público pode sim investigar. E essas investigações de vários lugares, vários lugares do Brasil, vêm sendo consideradas constitucionais, vêm sendo consideradas legais pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Um exemplo mais claro, que todo mundo conhece, é o caso do Mensalão. Grande parte da investigação do Mensalão também teve participação do Ministério Público. Então, o Ministério Público conseguiu obter várias provas do caso do Mensalão. Então, no próprio julgamento do Mensalão, isso ficou claro, o Supremo acatou a tese de poder de investigação do Ministério Público e entendeu que sim, que as investigações, que os dados obtidos pelo Ministério Público podem ser obtidos e é uma investigação válida, uma investigação constitucional. E tem vários outros casos. O próprio caso do governador do Distrito Federal que foi preso, a Arruda, também teve bastante investigação do Ministério Público. Teve um caso em São Paulo, o assassinato do ex-prefeito de São Paulo, Celso Daniel, o acusado de Santo André, de São Paulo. Então, o acusado desse assassinato foi investigado pela polícia, a polícia não encontrou provas, e depois foi investigado pelo Ministério Público e encontrou provas. Tem um outro caso que foi colocado também, o caso do Barbodega em São Paulo, que já faz alguns anos, cerca de 10 anos. Enfim, a polícia fez uma investigação e concluiu que determinadas pessoas eram as... e colocou e levou para a televisão, fez aquela exposição. E o Ministério Público verificou que aquelas pessoas não eram acusadas, mas já estavam presas, já tinham sido expostas. E o promotor de justiça, naquele caso, verificou que as pessoas não eram culpadas. Deixou de acusar elas, de denunciar elas, isso causou uma comoção naquele momento, absurdo. Como é que o Ministério Público vai deixar de acusar essas pessoas que são comprovadamente, entre aspas, culpadas? E o que o Ministério Público fez? Fez uma investigação e concluiu que aquelas pessoas não eram culpadas. Enfim, e por outros motivos, e acabou concluindo que outras pessoas eram culpadas, e acabou acusando essas outras pessoas e absolvendo essas três ou quatro pessoas que inicialmente tinham sido imputadas, acusação pela polícia. Enfim, então, esses são os exemplos mais claros, mas tem diversos pelo país que comprovam a importância. Quer dizer, é uma questão de interpretação, não é? Porque se pensa, a Constituição como ela é detalhista, talvez as pessoas pensem, mas como você deu esses exemplos... Agora, no poder, quando se abre uma investigação, quais são as competências das várias instituições? Eu queria, talvez, para localizar melhor quem está nos acompanhando, a atribuição de cada instituição na questão da investigação. É sempre importante ressaltar que não se trata de uma questão entre Ministério Público e Polícia e Juízo, enfim. É claro que a polícia... Não é uma luta, não é uma... Não é uma luta, na verdade, todos nós queremos a mesma coisa que... Bater a corrupção é a criminalidade e dá certo. Bater a corrupção, a criminalidade e esclarecer os fatos, para absorver o cidadão inocente e acusar aquele que sim, que tem responsabilidade. Então, na verdade, a polícia cabe, sim, presidir o inquérito policial. É competência exclusiva da polícia presidir inquérito policial. Então, cabe ao delegado de polícia fazer essa presidência desse inquérito, essa condução desse inquérito e colher as provas, fazer visitas em loco, mandar um investigador e um agente da polícia ao local, ouvir pessoas, enfim. Isso cabe e cabe de forma principal à polícia, sim, quer dizer, o Ministério Público não quer conduzir inquéritos policiais, o Ministério Público não quer se transformar em uma grande delegacia de polícia, não tem nada a ver. São questões diferenciadas. Então, a polícia cabe fazer essa condução desse inquérito policial. Agora, cabe, sim, o Ministério Público ter instrumentos para poder investigar em casos de omissão da polícia, em casos em que os policiais estejam envolvidos e alguns casos em que a polícia não tem condição de investigar. Hoje, na verdade, a gente verifica que a própria polícia tem cerca de 10%, só consegue conduzir 10% dos inquéritos. 10%. Isso, assim, de conduzir de uma forma com qualidade... Com qualidade e precisão, né? Exatamente. Mas por vários motivos, então, o Ministério Público muitas vezes tem um instrumento melhor de condução desse caso. Muitas vezes a polícia entende que aquele caso não é prioritário, por uma série de motivos, e o Ministério Público entende, sim, prioritário. O Ministério Público tem contato com as partes, reuniões, então muitas vezes ele pode... É mais fácil para o Ministério Público, em muitos casos, conduzir uma investigação do que para a polícia. Enfim, existe uma série de motivos que a gente entende, sim, que a polícia, pela Constituição, ela tem o papel principal de investigar. Agora, cabe-se o Ministério Público ter essa possibilidade de investigar quando existem policiais envolvidos, existe omissão da polícia, ou quando o Ministério Público tem mais instrumentos que possam elucidar esse crime. Porque senão o Ministério Público vai ficar de mãos amarradas e vai ficar somente esperando o trabalho da polícia. Hoje, no Brasil, só para a gente ter uma ideia, tem mil procuradoras da República e 15 mil promotores de justiça que investigam. 15 mil. Promotores de justiça e mil procuradoras da República que investigam, que vão atrás, que houve pessoas que estão presentes, que conseguem analisar os dados que a Receita Federal faz, que o Banco Central faz, que o Ibama, que produz também relatórios de investigação criminal, e conseguem propor uma denúncia ou pedir o arquivamento de um caso. Então, são 16 mil membros do Ministério Público que hoje investigam. Imagina tirar esse... Todo esse... Todo esse pessoal. O que se levantou esse poder de legitimidade do Ministério Público na investigação? O que é que motivou essa... toda essa, vamos dizer assim... essa questão? Pois é. Assim, existe, na verdade, essa proposta de emenda constitucional, que é a PEC 37, PEC da impunidade, que quer impedir a investigação do Ministério Público. Existe uma presença muito grande de membros da polícia no Congresso, porque eles podem ser eleitos, enfim. Tudo constitucionalmente correto e legítimo. E alguns membros, a gente entende de uma forma corporativa, tem esse pleito de... Eles entendem que essa exclusividade de investigação da polícia, isso vai fortalecer a polícia. É o entendimento deles, é o entendimento... Eu acho que é legítimo discutir isso no Estado de Direito. A gente acredita que... Eles entendem que isso vai fortalecer a polícia e vai fortalecer o combate à impunidade. É o entendimento deles. Que a polícia, tendo mais poder, a polícia sendo a única autoridade que pode dizer se investiga ou não e como investigar, eles entendem que isso vai ser importante. Só que a gente entende, pelo contrário, que isso vai enfraquecer todo mundo, inclusive a polícia. Que não vai ter condição, que vai cometer erros e vai ficar fragilizada nesse sentido. Tem uma outra medida também, que só para a gente contextualizar, existe uma ADIM, que é uma ação que pede uma inconstitucionalidade, que a Associação de Delegados de Polícia Civil pede que o controle externo que o Ministério Público faz na polícia deve ser declarado inconstitucional. Quer dizer, então a polícia quer ser senhora da investigação e não quer que o Ministério Público faça controle externo. Então se entende, a medida se entende que isso vai fortalecer a polícia, mas a gente entende que isso vai prejudicar todos, inclusive a polícia que não vai ter essa parceria com o Ministério Público, que é muito importante em diversas investigações. Muitas investigações, nível nacional, nível local, têm importante resultado. Por quê? Porque parceria da Controladoria Geral da União, do IBAMA, da Polícia Civil Federal e do Ministério Público Federal e Estadual. Então a gente acredita que essa união de forças é bastante importante para a gente, muitas vezes, muitas vezes algum delegado de polícia tem algum problema no município, ele tem um receio de retaliação, ele vai junto com o Ministério Público do Estado, na área federal, mesma coisa. Enfim, em qualquer lugar do Brasil pode existir isso, pode existir um receio por alguma coisa ou outra. E quando as instituições estão conjuntas, ela é muito mais forte e a gente consegue um resultado muito melhor. A parceria é muito mais importante do que esse espírito de corpo, esse corporativismo que cada um procura tentar defender a sua parte e depois o bem comum fica relegado a um segundo plano. Exatamente. Hoje o que a gente sente, na verdade, é que a sociedade, o que a sociedade quer? Combate a impunidade, mais investigação e que as coisas sejam esclarecidas. A gente verifica diversos casos em que existe um avanço nisso, pessoas que antes nunca pensaram que seriam punidas, hoje estão sendo punidas, sendo condenadas. Só que ainda é preciso mais, a gente precisa quebrar várias questões de impunidade. A gente acredita que a PEC, na verdade, seria um retrocesso para a sociedade. Agora, também uma questão que se levanta, aqueles que defendem a PEC, é essa questão da investigação e da, como é que eu posso dizer assim, da acusação, que o Ministério Público, como é que ele pode acusar e depois investigar? Eu queria que você explicasse melhor como é que se dá esses vários elementos dentro de uma investigação. Bom, é importante que se diga que, na verdade, cabe ao Ministério Público, toda investigação que é feita é direcionada ao Ministério Público. Então, o inquérito policial, ele é feito e manda para o Ministério Público, o Ministério Público verifica, não, existe elementos, não, precisa de mais elementos, devolve para a polícia, enfim. Então, a investigação policial é levada ao Ministério Público, que é imparcial. O Ministério Público pode muito bem arquivar um inquérito policial. Ele pode muito bem pedir uma absolvição. Isso é papel do Ministério Público, é pedir arquivamento, pedir absolvição e pedir também a condenação, se for necessário. Quer dizer, o Ministério Público não é o órgão, na verdade, que quer a condenação. O Ministério Público deve, o papel do Ministério Público, do MP, do promotor de justiça, do procurador da República, é de promover a justiça. Então, cabe a ele esse convencimento. Então, as provas são levadas para o Ministério Público para ter esse convencimento. Se o Ministério Público pode ter esse requisitar diligências, pode ir atrás, o próprio Supremo Tribunal Federal disse, não. Então, se ele pode requisitar diligências, se ele pode buscar informações, se ele pode fazer acusação ao final, e para ele é direcionada essa investigação, cabe, pode também o Ministério Público investigar. Não existe impedimento nenhum. O próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo, sim, que é constitucional, que é legal essa investigação do Ministério Público. Então, não existe uma possibilidade. Uma dualidade. E a questão da parte, só pode se considerar, quem entende processo penal, só pode se considerar parte depois que existe a denúncia, depois que existe o processo. Durante a fase de investigação, não existe parte. E, ainda assim, durante o processo, o Ministério Público é parte imparcial. Ele pode acusar, ele pode pedir a absolvição, diferente do advogado de defesa que tem que zelar pelos interesses do seu cliente, ainda que ele seja culpado. O advogado é pago para isso e a Constituição garante a ampla defesa para o cidadão. Isso é papel, sim, do advogado. O advogado não pode abrir mão disso. E o Ministério Público já pode acusar e pode pedir a absolvição. Quer dizer, ele que deve, que tem esse entendimento, por isso que é considerado o processo penal uma parte imparcial. Então, a gente entende que não existe nenhum problema entre o Ministério Público investigar e acusar. Muito pelo contrário, isso é muito mais saudável em grande parte das investigações quando se consegue maior efetividade, que é o que a sociedade brasileira quer. Ela não quer papel, ela não quer burocracia, ela não quer brigas internas, enfim, ela quer resultado. E isso que se exige hoje de todo agente público. Não, e a gente tem observado nos últimos anos o trabalho do Ministério Público em relação ao combate à corrupção, em relação à criminalidade e a população, de um modo geral, tem uma boa aceitação do órgão, né? Pois é, é até curioso hoje, a gente vive tanta corrupção que a gente vê e necessidade de combate, de mudança de cultura, de, enfim, de quebrar alguns elos. A gente vive numa sociedade e a sociedade busca tanto isso. É curioso que nesse momento de tanta sensação de necessidade de busca de maior punição para quem merece, a gente vive... Exigência de transparência, né? Exato, uma transparência, enfim, os próprios processos são cada vez mais públicos, transmissões de processos do Supremo, enfim, divulgações. Pode entrar na internet e a pessoa consegue consultar todos os processos do Supremo, do STJ. Enfim, é curioso que nesse momento se tente colocar um freio em grande parte das investigações. É uma contradição, né? É uma contradição. A quem interessa a aprovação da PEC 37? Pois é, é uma boa pergunta. A quem interessa a aprovação... Então você vai raciocinar um pouquinho e no próximo bloco... Vamos lá. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida, conversando aqui com o Procurador da República, Alain Mansur. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a PEC 37. O nosso convidado, entrevistado aqui, é o Procurador da República, Alain Mansur. Eu deixei a pergunta no ar para ele pensar um pouquinho sobre a quem interessa a aprovação da PEC 37. É importante que você que está nos acompanhando tenha a noção do que é essa PEC e o papel que depois cada um de nós como cidadão pode realizar em relação a esse tema. Então, é com você a resposta agora. Bom, a gente entende que a aprovação, uma eventual aprovação da PEC só vai interessar a quem comete crime, a criminalidade, principalmente a criminalidade, a corrupção. São os principais interessados, aquelas pessoas que cometem crime, que têm receio de ser investigada pelo Ministério Público. A gente entende que todo mundo vai perder, a sociedade vai perder, a própria polícia vai perder. E a gente entende que o grande favorecido vai ser a corrupção e os corruptos, os criminosos, principalmente os de colarine branco, aquelas pessoas que cometem crimes econômicos. Eles vão ser as principais favorecidas por uma eventual decisão. Eu queria que você exemplificasse, mas as possíveis consequências da aprovação dessa proposta. Que consequências traria para a sociedade a aprovação dessa PEC? Bom, a consequência imediata seria o seguinte. Milhares de investigações do Ministério Público em todo o Brasil vão ser paralisadas. O Ministério Público vai ficar de mãos atadas, de mãos amarradas. Esses 16 mil membros do Ministério Público e mais a equipe de assessoria, de analistas, enfim, técnicos do Ministério Público, que são no número de milhares em todo o Brasil, vão ficar de mãos atadas esperando o trabalho da polícia. Que é importante o trabalho da polícia? Sem dúvida alguma. Agora, é fundamental também que exista essa possibilidade de investigação. Então, a consequência imediata são essas milhares de investigações que hoje estão ao impulso do Ministério Público Federal, Estadual, Militar, serem paralisadas. E, consequente, a gente vai ter que o Ministério Público, a partir daí, não vai poder fazer investigação alguma. Então, os grandes processos que hoje seriam impossibilitados de investigar, como eu falei, o caso do Mensalão, o caso do TRT de São Paulo, do juiz Nicolau dos Santos Netos, também foi investigação do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Federal de São Paulo. Então, casos como esse, passariam punhos. Não por má fé de um delegado, não. A questão é que muitos casos a polícia não investiga e o Ministério Público investiga hoje. E é importante isso, essa parceria é fundamental, essa parceria. E o Ministério Público não investiga sozinho. Investiga junto com a Controladoria Geral da União, junto com o IBAMA, junto com a Receita Federal, junto com o COAF, que verifica movimentações estranhas na conta de 100, 200 mil reais, e um milhão de reais na conta de pessoas, e encaminha também para o Ministério Público. Então, todas essas informações são importantes e o Ministério Público não investiga sozinho. Então, esses entes também ficariam impedidos de fazer essa fiscalização, ficariam dependentes somente da polícia. Então, a gente entende que... E tem outro ponto também importante de ser dito, que é a questão da PEC, que não é unanimidade nem mesmo dentro da polícia. A própria Federação Nacional dos Policiais Federais já emitiu notas, geralmente manifestação contrária à PEC. Os agentes da Polícia Federal, escrivãs da Polícia Federal, papiloscopistas, enfim. A equipe técnica e de investigação, que compõe cerca de 80, 90% da Polícia Federal, é contra a PEC. Então, para mostrar que a PEC não é unanimidade nem mesmo dentro da polícia. Então, para mostrar que, quer dizer, não é uma briga entre polícia e Ministério Público. Nada disso. Depois, essa visão, talvez, que nem todo mundo tenha clara, que o Ministério Público não investiga sozinho. Ele está com uma série de instituições, como você deu o exemplo antes aí. Quer dizer, não é uma... Porque poderia parecer assim, que o ego do Ministério Público, para alguém colocar em evidência com as operações, as megas operações, não sei o quê, enquanto que é um trabalho participado, um trabalho partilhado. Sim. Inclusive, os melhores trabalhos do Ministério Público, sem dúvida alguma, é quando existe parceria. É quando existem os órgãos juntos para uma melhor investigação. Então, a gente sabe que todo órgão público deve fazer o seu trabalho, deve prestar conta na sociedade. A sociedade precisa saber o que os órgãos estão fazendo. Lá paga o salário, mantém o órgão, uma estrutura cara de órgão público, ela tem que saber o que o órgão está fazendo. E essa cooperação é fundamental. As melhores atuações do Ministério Público, quando a gente tem a parceria da população e dos órgãos públicos. São as melhores... Controladoria, Receita Federal, faz um excelente trabalho e deve ser estimulado a conseguir fazer mais trabalhos para que a gente possa ter um resultado positivo nessas investigações. Que tipo de... Por exemplo, nós estamos falando assim, se a PEC tivesse sido aprovada, você deu alguns exemplos em nível federal, a questão do Nicolau, o juiz Nicolau, depois a questão lá do Mensalão e outras... Aqui no Estado do Pará ou na Amazônia, vamos ampliar um pouquinho, que tipo de ação, se a PEC já tivesse em funcionamento, vamos dizer, ter sido aprovada, o que é que o Ministério Público estaria excluído? Ou aquilo que já aconteceu e aquelas possibilidades de futuro? Bom, sobre o que já aconteceu, a gente fala de casos de Ministério Federal, Estadual, um dos casos recentes do MPF foi do caso do IFPA, Instituto Técnico de Educação no Pará, que houve um grande trabalho lá, conjunto do Ministério Público Federal e Contraladoria Geral da União, um belíssimo trabalho da CGU também, e se conseguiu bastante elementos, se conseguiu denunciar, afastar diversos servidores públicos, inclusive o reitor, enfim, foi um trabalho bastante importante. Teve trabalhos também na SESMA, na Secretaria de Saúde do município de Belém, o Ministério Público Federal também, dois anos atrás, foram os casos que teve repercussão na época. Teve um caso do Ministério Público do Estado, que tem vários casos em prefeituras locais, recentemente em Mocajuba houve uma atuação do MP, do grupo de inteligência do MP, que é o GAECO, do MP do Estado, que conseguiu recentemente, mais duas semanas em Mocajuba, apreender documentos, enfim, afastar servidores. E esse trabalho do MP pelo GAECO vem sendo feito em vários municípios. quase uma dezena de municípios já houve atuação firme do Ministério Público do Estado no combate à corrupção praticado por agentes públicos. E teve um exemplo maior, que é do caso da LEPA, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que teve um trabalho bastante incisivo do Ministério Público do Estado e que foi, graças ao poder de investigação do Ministério Público do Estado, e que houve essa manifestação da LEPA, essa investigação contra a LEPA. Então, são medidas que foram importantes. Eu acredito, esses são os passados, só alguns exemplos, breves exemplos. Mas teria uma série, um programa inteiro. E agora, você me perguntou, as outras medidas são medidas que estão em investigação ainda. E todas essas que estão em investigação, que pode estourar semana que vem, daqui a uma semana, daqui a um mês, dois meses, todas elas seriam paralisadas. Ninguém ficaria nem sabendo o que está acontecendo. Algumas sigilosas, porque devem ser sigilosas para evitar que a parte saiba e destrua provas e destrua documentos, ou que fuja, e outras não. Os procedimentos de sigilo ou não são os mesmos que a polícia utiliza. Se o procedimento é sigiloso na polícia, é sigiloso no Ministério Público. Se é público na polícia, é público no Ministério Público. E o Ministério Público tem uma normatização, inclusive. O próprio Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, tem normas para como o Ministério Público deve investigar. E tem que ser assim mesmo. Tem que ter norma. E já existe isso. Quer dizer, não existe nada por baixo dos panos, não existe nada de gaveta. A investigação do Ministério Público é normatizada, sim. E assim deve ser. Essa ação, essa mobilização, vamos dizer assim, para aprovação dessa PEC, talvez seja, o senhor acredita que seja também por causa dessas mega operações que o Ministério Público tem realizado nos últimos anos em todo o país, que vem em evidência depois, mesmo como propaganda, vamos dizer, do próprio Ministério Público, que tem uma boa aceitação pela opinião pública de um modo geral. Pode ser uma revelia contra esse tipo de ação? Como é que... Bom, eu acredito no seguinte, o que houve na PEC é o seguinte, é uma proposta de um delegado da Polícia Civil do Maranhão, Lourival Mendes, que fez a proposta. No primeiro momento, quem é a parte do Congresso? O Congresso Nacional é formado por... A Câmara são 513 deputados e o Senado são 81 senadores. Então, essa medida foi analisada por uma parcela pequena da Câmara, que foram cerca de 17 deputados, e uma comissão formada exclusivamente por delegados ou por pessoas ligadas à polícia, enfim, que aprovou essa medida. Quer dizer, foram 17, 18 parlamentares que não refletem a maioria do Congresso. A gente entende que, quer dizer, essa medida já foi feita por uma comissão, já foi aprovada por uma comissão pequena, agora, o que essa comissão aprovou e vai a plenário. O caso vai ser decidido pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, a gente entende que essa comissão de 15, 16 deputados, ela não reflete a maioria do Congresso. A gente tem a convicção de quando chegar isso no plenário do Congresso, pode chegar semana que vem, pode chegar daqui a seis meses, um ano, não existe prazo determinado. Mas quando chegar, a gente entende que a maioria expressiva dos parlamentares ele vai rechaçar isso, porque entende que isso, na verdade, fere o Estado Democrático de Direito, isso vai contra o que a população quer. E o parlamentar não vai querer votar contra o que a população quer. E a população manifesta... A gente espera, né? É. É isso que a gente espera do Congresso Nacional. Recentemente, só que a gente falou da LEPA, que a LEPA foi alvo de investigação pelo Ministério Público do Estado, enfim. Recentemente, no próprio ato aqui em Belém, que o Ministério Público fez, a LEPA aprovou uma moção contra a PEC, quer dizer, a favor da investigação. Então, recentemente, esse mês agora, o deputado Carlos Bordalo conseguiu aprovar por unanimidade aqui na LEPA uma moção contra a PEC e a favor do Ministério Público. Quer dizer, então, para refletir, quer dizer, não é uma questão de instituições brigando, não. Quando as instituições verificam e analisam o caso à vista do interesse público, ela tem entendimento, não, deixa investigar, é melhor que investigue. Então, foi isso que só para dar esse exemplo, já que a gente falou na LEPA, a LEPA é a favor, sim, das investigações do Ministério Público. Isso é importante saber que não é, não é? Aqui, você falou dessa comissão especial da Câmara, que ela aprovou em novembro do ano passado. No texto, ela disse que o Ministério Público não poderá mais executar diligências e investigações, apenas solicitar ações no curso do inquérito policial e supervisionar a atuação da política. Eu queria que você reforçasse um pouquinho essa avaliação, né? É porque restringir esse poder do Ministério Público de ações mais ativas, né? Mais concretas. Pois é, a gente entende que essa PEC vai acabar engessando o Ministério Público. Quer dizer, um órgão que vem prestando serviço à sociedade, que vem investigando, que vem conseguindo condenações, que vem conseguindo esclarecimento de diversos casos, muitas vezes em trabalho junto com a polícia, que é importantíssimo, ressalte-se. O trabalho com a polícia é sempre importante e deve ser cada vez mais. Mas a gente entende que uma PEC desce só vai engessar o Ministério Público. Vai deixar os promotores somente fazendo trabalho ali de gabinete. É, esse daí talvez quem está nos acompanhando queira saber. Se o Ministério Público deixa de fazer isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo trabalho de gabinete, investigação importantíssima, não vai poder sair do gabinete, vai ter que ficar só no ar-condicionado e não vai poder saber exatamente o que está acontecendo. Vai ter que, delegado, faça isso, delegado, faça aquilo. Quando, na verdade, ele também poderia, em alguns casos, fazer isso e outras. Muitas vezes um procedimento que ele recebe ali, que tem todas as informações, e ele mesmo já poderia ser mais um agente do Estado a investigar, ele vai ter que mandar para um delegado, para uma delegacia que está com pilhas e pilhas de inquérito, que tem outras questões importantes também para combater a criminalidade, que, infelizmente, no Estado do Brasil a criminalidade é alta. Então, vai ter que mandar requisito em instalação de inquérito policial. E o delegado, hoje, já existe uma demora muito grande, inclusive de alguns meses de instalação de inquérito policial. Então, o que o Ministério Público poderia fazer? Ele mesmo vai ter que requisitar a instalação de inquérito e o delegado vai demorar alguns meses, às vezes, para instalar o inquérito. Então, quer dizer, isso é contraproducente, isso vai contra a lógica do que a sociedade espera de um Estado. E depois, se a gente for olhar em nível de pesquisa, por exemplo, frente à opinião pública, o Ministério Público tem uma melhor, vamos dizer, aceitação do que as polícias, de um modo geral. Então, esse trabalho de parceria ajuda mais a transparência em relação à sociedade, em relação ao trabalho do bem comum, que todos podem fazer juntos, não é? É, eu acho assim, que a gente tem essa aceitação do Ministério Público, às vezes, é melhor em algum lugar e tal. A polícia também, enfim, a polícia é linha de frente, enfrenta a criminalidade. O trabalho da polícia, muitas vezes, comete alguns erros, comete alguns crimes. Um ou outro membro da polícia comete algum crime, contra violação de direitos humanos, crime de extorsão, enfim. Mas, exceção, a grande maioria das polícias civil e federal é composta de delegados, agentes, investigadores, escrivãs, com bastante dedicação e bastante trabalho prestado. Mas a gente verifica que a sociedade quer saber do resultado. Quer dizer, a gente é até curioso, num momento desse de discussão, de maior investigação, de pedir para o STF, para o CNJ, tomar providências, e se queira se passar atrás, e se queira pisar no freio do Ministério Público, em gestão do Ministério Público. Então, a gente, essas questões de quem faz o quê, a sociedade quer o resultado. Ela quer mais gente fazendo qualidade e que apresente o resultado. É isso que se exige hoje. A questão de burocracia, de quantos aqui, quantos ali, papel para cá, papel para lá, trabalho de gabinete, sociedade quer resultado. E a gente acredita que essa PEC vai justamente na contramão do que se espera. É importante, né? Meio se ouve, ultimamente, também algumas críticas em relação ao Ministério Público por algumas ações, mas isso não implica na ação como um todo da importância dessa transparência para a sociedade. É, o Ministério Público tem uma corrigidoria que investiga possíveis abusos, tem o Conselho Nacional também, tem o Conselho Nacional de Justiça e exerce o Conselho Nacional do Ministério Público, que também tem o mesmo papel do CNJ. Enfim, eventuais abusos são tratados com isso e, na verdade, se a gente for verificar algum abuso, é difícil citar um abuso, você tem um exemplo, é difícil ter um exemplo de abuso. Mas tem, tem, claro, ninguém vai dizer que não existe nenhum. Mas os que existem são, sim, investigados pelo CNIP e exceção, o que não justifica essa tentativa de impedir o Ministério Público de investigar. E outra coisa, normalmente, a crítica à ação do Ministério Público vem de quem é investigado. E o que é natural, a pessoa não gosta de se investigar, ninguém gosta de ser investigado. faz parte, o advogado do investigado critica a ação do Ministério Público, o que é natural no processo, na dialética do processo, na contradição. Enfim, isso faz parte, ser alvo de crítica de advogado, de investigado, isso faz parte, quer dizer, o Ministério Público não teme isso, nem pode temer. O dia que o Ministério Público for temer uma crítica de um investigado, de um condenado, de um advogado, de um condenado, o Ministério Público vai deixar de atuar, o seu papel é importante. Então, algumas críticas são normais e fazem parte do processo. Fazem parte do processo democrático, de uma sociedade democrática. A gente vai dar mais um pequeno intervalo e retorna logo em seguida. Eu queria mandar um abraço para todas as repetidoras no Estado do Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm com a TV Nazaré e com o Diálogo Aberto. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. Terceiro e último bloco do Diálogo Aberto com Alain Mansour. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui com o Procurador da República, Alain Mansour, sobre a PEC 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público e de outras instituições que trabalham contra a corrupção e a ilegitimidade, vamos dizer assim. Como é que tem sido, Procurador, a mobilização da sociedade em relação a essa PEC, a aprovação dessa PEC? Bom, a gente está vendo que a sociedade está mobilizada. A partir de quando mais as pessoas vão tomando conhecimento do que é a PEC, dos problemas, dos riscos que vão causar a investigação, a sociedade começa a se mobilizar. Na semana passada, teve uma grande mobilização em vários estados do Brasil, nas capitais, contra a PEC 37. Houve vários atos. Na verdade, foi dia 12, agora de abril, uma sexta-feira. Então, houve mobilização em várias cidades, mobilização com parlamentares, membros do Ministério Público, sociedade civil, organizações em geral, enfim, população em geral, levando informações e dando sua opinião nessas audiências públicas que foram levantadas. Aqui em Belém, houve na auditória do Ministério Público do Estado, em várias capitais do Brasil, em todas as capitais do Brasil, houve várias cidades também, essa mobilização. E é um debate público, para a sociedade começar a se posicionar. E, no decorrer do tempo, tem várias instituições que vêm se mobilizando e vêm se manifestando contra a PEC. Houve a Anistia Internacional, que já se mobilizou a favor da investigação no Ministério Público contra a PEC. O próprio Conselho Federal de Medicina fez uma nota, semana passada, também contra a PEC, repudiando veementemente a PEC. A maçonaria fez uma nota contra a PEC. A CNBB fez uma nota bastante importante contra a PEC. Inclusive, tem um trecho que eu gostaria de ler, não é? Ela dizia o seguinte, no momento em que os valores e as convicções, um trecho da nota da CNBB contra a PEC 37, no momento em que os valores e as convicções democráticas da sociedade brasileira passam por uma preocupante crise, custa nos entender a razão de tal vedação, de proibir o Ministério Público. A importância do Ministério Público em diversas investigações essenciais ao interesse da coletividade é fundamental para o combate eficaz da impunidade que graça no país. Não se deve, portanto, privar a sociedade brasileira de nenhum instrumento ou órgão cuja missão precípua seja de garantir transparência no trato com a coisa pública e a segurança ao povo. A PEC é danosa ao interesse do povo, devendo ser, por isso, rejeitada. Quer dizer, é uma declaração forte também, né, em relação da CNBB, não é? É importante que também a população tenha consciência desses vários organismos que têm batalhado contra a aprovação dessa PEC. É, a CNBB é uma parceira importante do Ministério Público em todo o Brasil. Quer dizer, então, é fundamental que o Ministério Público venha traçando essas parcerias de investigações, parcerias na área ambiental, na área do direito do consumidor, cidadania, infância, juventude, em todo o Brasil. Então, são instituições que conhecem o trabalho do Ministério Público e se manifestam nesse momento a favor da investigação do Ministério Público. Então, é importante cada pessoa que possa ter essa informação, que possa conversar sobre esse assunto, possa buscar junto ao parlamentar, junto à sua associação, sua organização, universidades, enfim, todas as organizações sociais que possam se manifestar. Dizer, não, eu sou contra a PEC, eu sou a favor da PEC, eu acredito que o cidadão deve se manifestar, dizer, não, o Ministério Público deve continuar investigando, ou dizer, não, o Ministério Público não deve mais investigar, deve ficar quietinho no seu canto. Então, é importante que as pessoas tomem posição e se manifestem. Conheçam, né? Conheçam o trabalho. Esse espaço aqui, justamente, do programa de hoje, que é justamente uma oportunidade para você que nos acompanha, conhecer mais, saber um pouquinho, e se mobilizar em relação aos deputados, aos senadores que tem. Isso daí, talvez, seria interessante, procurador, reforçar esse aspecto da importância da participação da população nesse trabalho de conscientização e também de reivindicação. Eu queria que você ressaltasse a importância. O que é que as pessoas podem estar nos acompanhando, perguntam assim, o que é que eu, como cidadão, como morador aqui de Belém, ou desses vários locais onde transmite a TV Nazaré, o que é que eu posso fazer em relação a essa PEC? Hoje é importante saber que a democracia não se faz somente com o voto. O voto é importantíssimo, decisivo, é importante que a pessoa tenha a convicção em quem escolheu para ser representado no Congresso Nacional. Mas só isso na democracia. A democracia é muito mais do que isso. É votar e continuar acompanhando o trabalho do seu parlamentar para saber se ele está fazendo o que a pessoa entende correto. Então, isso faz parte da democracia. Esse acompanhamento, encaminhar cartas, mandar e-mails, mandar manifestos para o seu parlamentar. Isso é bastante importante. E existe também o controle social. Quer dizer, hoje, quanto mais a sociedade toma essas informações, mais ela faz controle social. Ela manifesta, faz grupos, tem controle social na educação, na saúde. A internet é importante, a área de mobilização social também. A pessoa na internet, ela é uma produtora de informação, de conhecimento. Então, ela pode se manifestar, pode participar de um grupo, ela pode... Hoje tem uma baixa assinada virtual também contra a PEC, que é www.change.org.br.pec37. Já tem quase 200 mil assinaturas. Repete o endereço, porque pode ser que você queira participar também dessa... www.change.org.br.pec37. 37, é importante. 37 e numeral. Enfim, então... Quer dizer, essa participação importa não somente nessas audiências públicas, mas também continuar esse trabalho, porque você disse que houve essa semana de mobilização nas várias capitais, inclusive aqui em Belém também, em várias partes do país, mas a pessoa pode continuar trabalhando, se mobilizando na própria instituição de trabalho, ou então como sociedade civil mesmo. Comunidades de bairro, escolas, universidades, enfim, grupos de trabalhadores, sindicatos, organizações, podem fazer uma carta, mandar para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, mandar para o parlamentar, enfim, podem colocar na internet, podem fazer o debate, fomentar um debate na sua comunidade, o Ministério Público pode ser convidado, vai dialogar também, demonstrar importância, dialogar com a sociedade que é fundamental, como ele sempre faz. Certo. Então, acredito que a sociedade já vem se posicionando, e a nota da CNBB, de outras... Instituições. Outras instituições foram bastante importantes e vem mais ainda. Cada semana surgem várias manifestações dentro da sua comunidade, a pessoa pode sim mostrar o seu posicionamento. Não, eu sou contra o Ministério Público, eu sou a favor da investigação. É importante a pessoa se informar com um espaço desse, acredito que é essencial para que a pessoa possa ter essa informação, possa pensar sobre o assunto, conversar com as pessoas e se posicionar, e também que o posicionamento seja publicizado, que as pessoas possam compartilhar isso. E hoje, com a televisão, com a internet, a gente tem uma possibilidade muito grande dessa mobilização. Só na internet, por exemplo, um banner nosso, a gente conseguiu já alcançar na página da associação, só uma das páginas, quer dizer, nem a soma delas, cerca de 300 mil pessoas. 300 mil internautas compartilharam, tiveram informação com a página da Associação dos Procuradores da República. Então, quer dizer, mostra o quanto a internet chega às pessoas e quantas pessoas se interessam pelo assunto. Dizem, não, o pessoal não quer saber, não, o povo quer saber sim. Teve declarações recentes do Procurador-Geral da República, do ministro, do presidente do STF, Joaquim Barbosa, que disse que a PEC é um retrocesso para a sociedade, que o Brasil não merece a PEC. Enfim, então a população está se posicionando, isso já virou um conhecimento coletivo, as pessoas podem e devem sim dar sua opinião sobre a sua. Como é a situação atual da tramitação no Congresso Nacional da PEC 37? Porque as pessoas podem dizer, pode ser que tenha um tempo, como é que a gente pode se mobilizar? Como é a situação, o trâmite atual da PEC no Congresso? Bom, a PEC hoje a gente tem o seguinte, a gente ouve a proposta por um deputado, houve a aprovação numa comissão do Congresso, composta por ser 16, 17 parlamentares, não mais do que isso, e houve a preparação para ir para o plenário. Então ela está pronta para ser levada ao plenário da Câmara. Isso pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano, daqui a dois anos. Não tem um prazo específico para ser levado à votação no Congresso Nacional. Mas é importante, quer dizer, já está pronto para ir para o plenário. E aí o plenário, todos os deputados vão votar. E aí nesse momento a gente entende que os deputados estão se envolvendo com o assunto, estão entendendo exatamente que a população é contra a PEC. Então, inclusive nos eventos estaduais, em cada evento estadual houve participação de parlamentares, debatendo, dialogando, mostrando, questionando, enfim. O que é importante, porque os parlamentares são os senhores da decisão, mas cabe sim à população manifestar. Se manifestar, votou, é importante. Agora se manifestar, mandar e-mails, mandar cartas, se manifestar no abaixo-assinado, para os parlamentares, para o parlamentar poder entender se isso é uma questão só do Ministério Público ou se a sociedade está do lado do Ministério Público, está entendendo que o Ministério Público deve sim continuar investigando. E hoje, eu tenho muito claro para mim o seguinte, que a gente devia estar discutindo o seguinte, você devia estar perguntando para mim, porque o Ministério Público não está investigando mais. Era isso que tinha que ser o nosso debate. O mais atual, não é? O Ministério Público tem que investigar mais, dizer, não, a gente tem que investigar mais, a gente tem que dobrar o nosso número de investigação. Essa exigência de transparência é cada vez mais forte na população. Eu acho que a gente tinha que dizer, não, o Ministério Público está investigando, faltou investigar isso aqui, não, vamos investigar mais. Isso, eu acho que tinha que ser o debate nosso hoje, pedir mais resultados, mais investigações, tanto da Polícia quanto do Ministério Público, dos órgãos do Estado. Isso, é para isso que os órgãos servem, é para trabalhar e mostrar o serviço, ser transparente e devolver para a sociedade o que está acontecendo. Olha, não consegui investigar por isso, consegui investigar por isso, o resultado é esse, é absorvição, é denúncia. Isso que devia ser o nosso ponto. E não, o Ministério Público não investigar. Não investigar, é uma coisa, um contrasenso, não é? É um contrasenso. Uma coisa, como se o nosso nível de criminalidade, de corrupção fosse baixo. Baixo, é. E essa exigência, hoje, cada vez mais é forte na sociedade, o desejo que as coisas sejam esclarecidas, que as coisas sejam transparentes, não é? Como é que tem sido agora, houve essa semana de mobilização contra a PEC, e agora quais são os próximos passos? O que é que vai acontecer agora, nesses próximos dias? Nessa quarta-feira agora, dia 24 de abril, vai haver uma grande mobilização nacional em Brasília contra a PEC. Vai ter, inicialmente, um simpósio pela manhã, com a presença do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edis Brito, presença de outros debatedores parlamentares, vai ser um grande simpósio pela manhã. E, à tarde, o Ministério Público Federal de todo o Brasil, vai levar o abaixo-assinado que foram feitos, esse abaixo-assinado virtual, e manifestações que foram feitas em todos os estados do Brasil, vai levar ao Congresso Nacional, ao presidente do Congresso Nacional, para que ele possa ter essa informação e ver que não se trata de um ou dois membros do Ministério Público, mas o Ministério Público brasileiro, e várias outras associações, cidadãos, que também são contra a PEC. Então, esse ato nacional do dia 24 é muito importante. Vai ser um marco para o debate da PEC, mas não vai ser o único. Então, depois disso, eventos vão continuar acontecendo, o Ministério Público vai continuar se posicionando, outras instituições também vão continuar se posicionando, mostrar a importância que essa PEC é um risco às investigações da Receita, da Controladoria Geral da União, enfim, do COAF, do Banco Central. A gente tem que mostrar isso, mostrar que essa PEC não é uma unanimidade, nem mesmo na polícia, a grande, como eu dei o exemplo da Polícia Federal, 90%, 80% da Polícia Federal é contra a PEC também, juntamente com o Ministério Público. Enfim, mostrar que a sociedade não merece esse retrocesso, esse combate à corrupção. Então, esse dia 24 de abril é bastante importante, vai ser um ato nacional, e a sociedade vai ter mais um momento para entender exatamente o que está acontecendo e poder se posicionar sobre a PEC 57. Isso é importante, né? A pessoa poder participar, poder saber. Por isso, eu espero que esse programa tenha sido um momento também de reflexão, de conscientização, que todos nós, como cidadãos, podemos trabalhar para que a sociedade seja mais transparente, que os órgãos públicos sejam transparentes, se façam a coisa bem, mostrem-se visto, como disse o nosso convidado. Nós chegamos ao final do programa, eu deixo uma palavra final que você queira ressaltar em relação à importância desse momento histórico de se trabalhar contra a PEC 37. Bom, é importante, a gente agradece o espaço do diálogo do Ministério Público Federal, da TV Nazaré, que sempre foi um grande espaço que a gente pôde trazer a atuação do Ministério Público e dialogar com a sociedade. Então, esse é um importante espaço para que o cidadão possa saber exatamente o que está acontecendo, o que é a PEC, o que isso pode afetar na sua vida, menos investigação, menos transparência. Então, é essa informação e a sociedade se mobilizar, como está se mobilizando já na internet, abaixo-assinado, organizações sociais, sindicatos, escolas, debater o tema e mandar o resultado desse debate para o Ministério Público, para associações, enfim, para os parlamentares, para que isso possa ter um grande debate e que a gente possa entender exatamente o que a gente quer do futuro do Brasil. Se a gente quer menos investigação e mais impunidade, ou que a gente quer que um órgão importante, como o Ministério Público e mais outros, como Receita, Controladoria, COAF, Banco Central, possam, sim, continuar investigando. Então, esse momento, eu acredito que é crucial nessa nossa nova democracia que está conseguindo quebrar alguns importantes obstáculos no combate à impunidade, e a sociedade tem essa informação e se posicione, e dialogue, e a gente consiga, na verdade, cada vez mais fortalecer o combate à impunidade em diversos órgãos. E os órgãos têm que atuar, sim, em conjunto, e mostrar cada vez mais serviço e efetividade. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela preferência e pela audiência. É importante a gente participar e lutar contra essa impunidade, para que realmente a sociedade seja mais justa, mais fraterna, que o bem comum seja cada vez mais de todos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. A gente se encontra na próxima ocasião. Até lá.